Fala pessoal, tudo bem com vocês? Segunda-feira dia 13, é isso aí galera! Hoje eu vou mostrar pra vocês um recurso do iOS 16 Esse vídeo vai ser super rápido, tá? Então, pra vocês que não estão entendendo nada Nós já chegamos aí, temos uma versão beta do iOS 16 Assim como vocês estão vendo aqui Vou deixar um card aqui em cima pra vocês Pra vocês fazerem a atualização caso vocês queiram, perfeito? Caso vocês queiram fazer alguns testes assim como eu estou fazendo Assim como muitas pessoas estão fazendo Eu não te indico instalar num equipamento que você utiliza no dia a dia Porque, cara, beta tem muito bug, ok? Então assim, eu posso dizer pra vocês Que eu estou testando num aparelho no qual eu não uso dia a dia Então pra mim não faz muita diferença, beleza? Então qual que é isso? Imagina que eu quero simplesmente saber aí Qual que é a senha de um Wi-Fi que eu estou conectado É muito importante isso, tá galera? Não vou roubar a senha de Wi-Fi de ninguém Mas eu quero vir aqui, ó Eu vou vir em ajustes E vou vir aqui em redes e eu quero saber essa senha, tá? Eu vou contar uma historinha rápida pra vocês entenderem Imagina que você chega num ambiente, numa casa, num restaurante No qual você já conectou um dia Mas você não lembra a senha E você está com alguma pessoa, sei lá, pessoas em si E você quer transferir porque a pessoa está sem dados Assim como está aqui, ó, está sem dados E ela fala assim, putz cara, eu precisava mexer na internet E você, cara, você vai passar a senha pra pessoa Simplesmente isso, tá? Aí vocês podem falar Ah, mas Michael, se a pessoa quiser conectar E você estiver utilizando o iPhone Ela vai transferir normalmente Perfeito Mas se estiver usando um outro dispositivo que não é da Apple Não vai ter como compartilhar a senha Então o intuito é esse, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Então é o seguinte, tá? Ó, aqui tem as minhas redes, perfeito? Se eu tivesse, sei lá, 10, 50 redes Ele iria aparecer aqui Nesse caso eu só tenho uma E aqui é o que eu estou conectado Então vamos dizer que eu quero transferir essa senha pra essa outra pessoa Eu vou simplesmente clicar no I aqui, ó No iOS 15 pra baixo, né? Não tem essa opção de senha No iOS 16 já existe Então é só você clicar aqui em cima Clicou aqui, ele vai aparecer o nome da rede, tá bom? O nome não, perdão O nome da rede tá lá dentro E aqui vai aparecer a senha da rede Você vai botar e vai transferir pra essa outra pessoa Se for em algum lugar que você fala Cara, como que era o nome? Qual que era a senha daquela rede lá, tal? Você vai fazer a mesma coisa Clicou aqui Você vem aqui e apertou E você também vai ver a senha normalmente Beleza? Então galera, basicamente é isso É um dos recursos do iOS 16 Eu acredito que isso aqui pode ajudar muitas pessoas também Eu acredito que é um recurso Inútil É um recurso bom Tá bom? Até mesmo pra você Que um dia alguém foi instalar um roteador na sua casa E colocou qualquer senha E aí você esqueceu da senha Você consegue vir aqui e relembrar Ao invés de entrar no roteador E buscar essa senha ou resetar Beleza? Então é isso galera Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like E colocar o dia aqui que você Fez esse teste no seu iOS 16 Um grande abraço pra vocês E até a próxima Valeu E aí